Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada hoje né, foi lançada então agora a atualização 22.20 né, o update de Halloween como todo mundo sabe Então né, tem muita coisa pra comentar aqui com vocês né, vazamentos e novidades Pra começar já quero falar uma parada muito da hora, pelo jeito vai ter uma skin gratuita tá, aqui no evento de Halloween pela primeira vez Que é essa skin aí chamada Chrome Punk tá, olhem só, junto com ela como dá pra ver a gente vai desbloquear também uma tela de carregamento E uma mochila, de acordo com o Leaker Firemonkey, para desbloquear a gente vai ter que ganhar níveis da conta Tipo 10 níveis de conta a gente consegue mochila, 25 níveis de conta a gente consegue a tela de carregamento e 50 níveis aí a skin Não temos informações oficiais ainda porque a Epic Games não falou nada até o momento né, então eu não vou confirmar né Que vai ser dessa maneira que a gente consegue, então mais detalhes claro, a gente vai descobrir mais pra frente beleza Quando a Epic Games né, soltar uma nota oficial falando a respeito dessa skin né, mas já fiquem felizes aí né Porque é a primeira vez então que vai ter skin gratuita aí no evento de Halloween E já aproveitando aqui o assunto de skin né, eu quero mostrar agora pra vocês, claro, as skins vazadas que vão estar chegando na loja Olhem só, duas skins femininas aqui da raridade épica, uma skin chamada Bissa, acho que é assim que se fala Enfim né, uma skin ali bem diferenciada e também temos a skin né, do Rick and Mordy que vai estar chegando na loja, beleza? A parecer com o Rick and Mordy já aconteceu há um tempo atrás né, então essa skin feminina vai estar chegando né, junto também com esse outro personagem aí ó Que também é da raridade épica, não seja as duas eu acho né, cada uma vai custar 1500 bucks na loja né Quem é fã de Rick and Mordy com certeza deve reconhecer melhor os personagens, deve estar gostando então né, fique ligado na loja A gente pode ver do lado né, uma skin masculina aí chamada Bone Jamming, que é uma skin rara né, vai estar custando 1200 bucks Se eu não me engano ela tinha aparecido numa pesquisa feita pela época há um tempinho atrás Eu achei uma skin bem da hora né, bem temática mesmo aí de Halloween Teremos outra skin de parceria também que é o Ash Williams, que pra quem não tá ligado é da série aí Evil Dead né Da série de filmes também há um tempo atrás, ficou bem da hora Só que manos, não foi vazado nenhum tipo de skin ao item com relação a Stranger Things tá ligado? Infelizmente então eu acho que essa parceria não vai estar acontecendo né Eu tava bem empolgado com isso né, mas a gente vai ter parceria né, com Rick and Mordy de novo Agora né, com Evil Dead que eu acabei de falar né, mas enfim né, muitas outras skins claro também estarão chegando Assim como a Ava né, que é a skin feminina aí do lado direito né, outra skin épica Essa aí também tá muito linda na minha opinião, pelo jeito vai ter um gesto embutido ali como dá pra ver E só pra fechar aqui o assunto das skins épicas, vai ter essa skin feminina também chamada Vivica Scent Que vai ser uma vampira basicamente, e a skin do lobo né, afinal a gente vai ter o poder mítico do lobo Que eu já vou comentar com vocês, apareceu também no teaser aí do evento de Halloween né, vai estar custando aí 1500 V-Bucks Mas é claro né, que teremos outras skins também, olhem só, essa skin em comum aí chamada Jack Assassin Foi bem da hora, tipo é bem simples, mas eu curti E as últimas duas skins, tem uma skin né, outra skin comum, que é basicamente ali do alienígena né, que tá no grupo lá com o pessoal do mapa Vai custar 800 V-Bucks, e a skin Remy né, a única skin rara basicamente aqui vazada Quer dizer né, tem outra ali que eu tinha falado antes, mas teve pouquíssimas áreas aqui né, que geralmente é o que mais é vazada skin rara Mas dessa vez né, só skin épica basicamente vai tá chegando Enfim, essa skin Remy também achei bem interessante, pra quem curtiu né, já vai guardando os V-Bucks na conta E outra coisa bem importante aqui do evento, é que vai estar disponível em partidas casuais Um novo poder mítico né, que são as Garras Uivantes Olhem só, suba em um dos altares de alteração da Árvore da Realidade Neles você terá a opção de realizar o gesto ritual Depois de concluir o ritual, você receberá as Garras Uivantes Está longe da Árvore da Realidade? Não se preocupe Os altares também podem ser encontrados em outros lugares Equipando as Garras, você ganha habilidades super naturais caninas Manos, a gente pode ver então que esse poder vai ser de um jeito bem diferente que a gente consegue tá ligado Não vai ser ali em baú, não vai ser eliminando um tipo de chefe Vai ser fazendo um ritual né, nos locais da Árvore da Realidade Um negócio bem diferente mesmo Enfim, uma das habilidades é o Faro Lupino Com as Garras Uivantes equipadas, uive para ativar a habilidade Faro Lupino Que dará você pro tempo limitado, uma visão rastreadora que marca repetidamente os inimigos ao redor Ao fim da duração da habilidade, ou caso não haja nenhum inimigo ao alcance Ela entrará em recarga Essa habilidade aqui eu achei muito da hora Que basicamente você vai poder ver os oponentes que estarão perto de você Claro, ali por um certo tempo, durante a duração dessa habilidade Bem interessante E as outras duas habilidades são de ataque basicamente Uma delas é a habilidade Talhar Que com essa habilidade você pode realizar indiscriminadamente um combo de 4 ataques corpo a corpo E também a habilidade Talho Aéreo Que você pode realizar um salto duplo que causa dano nos oponentes na aterrissagem Essas duas habilidades aqui não tem nada de muito especial, tá ligado? Tipo, obviamente, outros itens já tiveram coisas parecidas A habilidade mais diferente, claro, é o Faro Lupino Que eu falei antes ali, da gente poder ver os oponentes perto E eu não sei se vocês notaram Mas esse poder mítico é muito parecido com o poder do Wolverine, tá ligado? Afinal, são Garras ali e tudo mais E também é que na última atualização massiva Eu tinha comentado que o poder do Wolverine Tinha sido atualizado nos arquivos Então era por conta disso Que Games basicamente só adicionou algumas mudanças visuais Colocou uma habilidade a mais Então pra quem curtiu o poder do Wolverine Com certeza vai gostar ainda mais Aqui das Garras Vivantes Outra coisa que eles comentam aqui nessa matéria É sobre o modo Ordem Impetuosa de Construção Zero De acordo com eles, o evento vai ter duração de duas semanas Vai terminar dia 1 de novembro Exatamente daqui duas semanas Só que esse modo aqui vai ficar disponível até o dia 15 de novembro Duas semanas a mais, tá ligado? Se você curte então o modo Ordem Impetuosa Com certeza você deve ter gostado dessa notícia aqui E outra coisa, claro, com relação ao Tipu Que vai ter os doces disponíveis Vai ter a bazuca de abóbora E tem padrão de Halloween de todos os eventos que aconteceram Enfim, lembrando que essas mudanças de loot Claro, é somente em partidas casuais Tem partidas competitivas Não vai ter o poder mítico ali que eu falei antes Não vai ter uma grande mudança aí no loot Outra coisa aqui é a relação das tarefas e as recompensas grátis Duas tarefas Fortnite Pesadelos Serão disponibilizadas diariamente por 14 dias Ou seja, né, vou ter no total 28 tarefas Concluindo 5 tarefas Você consegue então as Adelta ao fim chegou Que é o item do canto esquerdo ali da imagem de baixo Concluindo 13 tarefas Desbloquear a mochila coluna cromada Bem da hora também E 25 tarefas, que é praticamente todas aí do evento Você ganha a picareta anuladora Essas tarefas estarão disponíveis até o final do evento No dia 1º de novembro Às 3 horas da manhã No horário de Brasília E, manos, eu não sei se vão ter outras Recompensas, tá ligado? Além dessas três Tipo, se vai ter emoji, spray e tudo mais, né Recompensas secundárias, vou dizer assim Mas eu não me importo se não tiver, tá ligado? Se eu tiver essas três aí que são as principais Eu já gostei muito porque elas estão muito lindas Na minha opinião Principalmente a picareta ali, manos Tá muito da hora, tá ligado? Infelizmente vai ser a última Que a gente vai liberar no evento, né Concluindo praticamente todas as tarefas Aí do evento de Halloween Mas enfim, né Comenta também o que você achou Eu gostei bastante delas Seriamente me parecem estar muito bonitas Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí o que você achou das skins de Halloween Que vão estar chegando aí na loja Nas próximas semanas E infelizmente, né Então não vai ter nenhum tipo de parceria Com o Stranger Things, né Porque nada foi vazado Tipo, mesmo que as skins não tenham sido vazadas Porque às vezes isso acontece Tipo, nada mesmo foi vazado Então realmente acredito Que essa parceria, né Infelizmente, não vai estar acontecendo Eu tava botando expectativa, né Mas, né Enfim, né Epic Games Trolou, né Colocando aquele relógio Porque muita gente já tava pensando Que isso ia acontecer Assim como eu, tá ligado Mas enfim, né Comenta o que você achou aí Dos itens e tudo mais Se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão também Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Já pra ficar ligado Em todas as novidades, né Vazamentos aqui do evento de Halloween De 2022 Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui